É, deixa eu voltar aqui, tá compartilhando a tela? Tá não, né? Então vamos agora compartilhar a tela. Tela inteira. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Beleza. Aí tá gravando aqui embaixo e tá compartilhando a tela. Então eu acho que tá tudo certo. Agora, deixa eu puxar isso aqui. Vou jogar isso aqui mais pra baixo e jogar isso aqui mais pra baixo aqui pra não atrapalhar a nossa apresentação. Beleza. Obrigado por lembrar, viu, pessoal? Se eu esquecer nas próximas, vocês podem me lembrar, não tem problema não, tá bom? Puxar isso aqui mais pra cá um pouquinho. E puxar isso aqui mais pra cá. Ativar a caneta aqui. Ok. Beleza. Então, pessoal, é bom de ir novamente pra todos. Então vamos dar sequência aqui. Então a gente tava falando que quando a gente fala de sexualidade na espécie humana, a gente costuma caracterizar que a espécie humana existe uma dicotomia, existem dois sexos que são dois opostos. Um oposto sexo masculino e outro oposto sexo masculino. Será que na sexualidade nós somos tão diferentes assim, homens e mulheres? Em que que nós somos tão diferentes? E essa diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino é uma diferença tão grande que ela se torna intransponível? Existe uma barreira que separa fisicamente, biologicamente, morfologicamente, totalmente o homem da mulher? Vocês estão me ouvindo, não? Tá todo mundo ouvindo? Verifica talvez o encaixe do seu microfone, do seu fone de ouvido, alguma coisa assim. Às vezes é um problema do fone. Todo mundo tá ouvindo, pessoal? O resto, tranquilo? Perfeito. O microfone aqui da gravação, dá pra ver que ele tá ativo e funcionando. E qualquer coisa vai ficar a gravação pra quem precisar assistir novamente. E aí quando a gente fala do sexo masculino e do sexo feminino, a gente tem que entender que não existe uma barreira intransponível. Existem dois extremos do sexo, mas existe a capacidade de um sexo se transformar em um e vice-versa. Porque existe, na verdade, uma continuidade discreta nessa transformação de um sexo para outro. Perdão. E aí, quando a gente pensa em caracterizar o sexo, o que caracterizaria realmente o sexo de uma pessoa? Por exemplo, vejam essas duas crianças, esses dois bebezinhos. Qual que é o sexo desses dois bebês? Por que vocês acham que um menino é uma menina? Então, se usar roupa azul é homem, se usar roupa rosa é mulher. Tô brincando. Sim, a gente acredita, de fato, porque isso é cultural. A gente acredita que, de fato, o de azul seja um menino e o de rosa seja uma menina. Porque em convenções sociais, tá? Existe uma formação, acho que alguém tá tentando entrar, pessoal. Existe um conceito... Ah, não, sim, beleza. Pra mim era alguém tentando entrar. Bacana, tranquilo. Existe uma conceituação que homens, né, de azul e meninos de rosa. E se eu tivesse colocado uma criancinha com uma roupinha amarela, qual que seria o sexo? Ou uma roupinha branca? Aí ela não teria sexo? Se eu coloco um pagãozinho branco, pronto, não tem sexo. Já deixo de saber. Isso. Então a gente tem alguns critérios que são critérios subjetivos, que são critérios analíticos. Você olha assim e vê que tá de rosa. Aí eu pergunto, homens podem usar a cor rosa? Sim. Sim. Só que se eu pegar um bebezinho do sexo masculino e colocar uma cor rosa, as pessoas vão questionar, mas por que que tá de cor rosa? Não é um menino? Se eu pegar um menino e nasce e coloco um brinquinho, dois brinquinhos no menino, as pessoas vão falar, ah, que menina bonita. Até porque, em aparência, pelo rosto, eu não consigo ver diferença no rosto de um bebê, se é um bebê do sexo masculino, se é um bebê do sexo feminino, vendo somente o rosto. Eu não vejo esse processo de diferenciação. Aí o critério que eles usam é o quê? Colocar um brinco, colocar uma roupinha de uma cor, para as pessoas poderem tentar achar qualquer sexo. Quando for maior, aí o homem se usar uma blusa rosa, todo mundo vai falar, não, não é rosa, é salmão. Mulheres podem usar roupa azul? O que que vocês acham? Mulher pode usar um vestido azul? Não tem uma princesa lá, a princesa do gelo? Como que chama a princesa do gelo lá? Elsa. Ah, a Elsa, né? Então, a princesa do vestido azul. Mas, olha só, tanto que em convenção a gente utiliza alguns parâmetros, mas você vai para alguns países da África que homens usam roupas multicoloridas, por exemplo. Então, isso é muito uma questão cultural, a questão do azul e do rosa. Poderia ter, desde o início, colocar que o rosa seria uma cor masculina e o azul seria uma cor feminina, mas isso é uma coisa que é apenas convencionada. E, obviamente, a gente não pode caracterizar o sexo de uma pessoa baseado somente em padrões de cor. E a gente precisa estabelecer outros critérios. E quando a gente pensa nesses outros critérios, a gente pensa, o que define o sexo quando a criança nasce? Então, nasceu, eu olho, eu vou tentar descobrir o sexo, porque o médio vai pegar um registro e vai olhar lá e falar assim, ah, eu acho que isso é sexo masculino ou é sexo feminino. E vai criar o registro da criança. E se nascer dessa forma? Essa pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino? Se for masculino, vocês acham que essa genitália masculina, ela está completa? Está totalmente bem formada? Isso, a gente vê que tem um pequeno pênis, mas a gente vê que a bolsa escrotal não recebeu os testículos. Então, a gente vê, ops, e aí o problema é que todos os dias nascem em Goiânia, no mundo inteiro, crianças que têm algum tipo de anormalidade ou uma dificuldade de caracterizar o sexo pela genitália externa. E isso vai gerar um problema de classificação desde o nascimento. E, por exemplo, essa criança que nasceu, é do sexo masculino ou do sexo feminino? Isso aqui, será que é um megaclitóris ou um micropênis? Será que é uma abertura de canal vaginal ou é um canal eretral? Será que isso aqui vai ser uma bolsa escrotal ou são grandes lábios? Então, aqui eu passo a ter uma genitália que eu tenho uma dificuldade. O que eu vou fazer para essa criança? Eu não ponho nome nela? Eu não registro o sexo porque eu não sei o sexo dela? Qual que é o sexo? Indefinido. Qual que é o nome? Aí eu vou ter que colocar um nome que seja tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. E isso o tempo todo. Aqui ficou mais fácil ou mais difícil saber o sexo da criança? Isso é homem ou é menina? Mas isso aqui é uma clitoromegalia. Isso aqui é um megaclitóris. É um clitóris que cresceu muito. Aqui, ó. Clitoromegalia. E o clitóris, quando cresce muito, ele pode se assemelhar a um pequeno pênis. Se você olhar, você vai olhar e pensa e parece realmente um pequeno pênis. Mas é verdade, isso aqui é um megaclitóris. Então vejam bem que no processo de formação do sexo de uma pessoa, existem algumas condições que o sexo feminino comece a se assemelhar até mais para o sexo masculino ou vice-versa. Então isso gera, obviamente, uma dificuldade de caracterizar o sexo. Aqui, provavelmente, no ultrassom, essa criança teria sido classificada como sendo um rapaz. E se não fizer uma análise minuciosa, vai olhar, ah, isso aqui eu acho que é homem. E eu vou caracterizar que essa pessoa é homem somente porque ela tem um clitóris que cresceu demais e acabou ficando parecido com o pênis. E todos os dias nascem crianças que têm algum tipo de ambiguidade sexual. Nasce, isso aqui é homem ou é menina? O que vocês acham? Isso aqui é uma menina que tem uma hérnia, tá? A gente pode pensar, ah, será que um pênis cresceu para dentro? Não, isso é uma hérnia, mas é uma genitália feminina. E existem outras genitais, por exemplo, que são mal formadas, que são anômalas. Sim, pode falar. Isso, a gente já vai falar sobre os hermafroditas também. Lá no finalzinho a gente fala sobre elas. Mas poderia ser sim, tá? Então, a hermafrodita, ele poderia ter essa aparência. Um clitóris que cresceu demais, que parece um micropênis. Aqui você tem um canal vaginal mal formado, um canal eretral mal formado, uma vagina em si anômala. Então, nós temos vários problemas quando a gente fala de sexualidade. E não interessa, isso não é o mais importante para caracterizar o sexo de uma pessoa. Existe uma diversidade na formação de genitais, de formato demais, que é muito grande. E a gente tem que compreender o que que leva a isso e o que que faz realmente uma pessoa ser homem ou ser mulher se é baseado somente nessa parte genital ou não. Então, dentro da diversidade, quando a gente faz uma abordagem sexual, existe uma diversidade gigante em termos sexuais. E a gente tem que começar a compreender em termos científicos o que caracteriza realmente a sexualidade de uma pessoa. E para compreender isso aqui, a gente tem que botar lá no comecinho onde tudo começa. Onde inicia-se a determinação do sexo de uma pessoa. Tudo começa quando um homem encontra com uma mulher e desse encontro tem uma relação sexual sem nenhum método anticoncepcional. Quando o homem tem essa relação com uma mulher sem nenhum método anticoncepcional, ele já cura no canal vaginal da mulher. Os espertozóides vão atravessar o coluterino, vão chegar no útero, vão chegar na trompa e vão procurar um óvulo para fertilizar. Quando encontrar um óvulo, tem milhares de espertozóides. Qual espertozóide vai conseguir fertilizar esse óvulo? O que vocês acham? Vocês acham que é romântico assim? Eu acho que é o que chegar primeiro. É o que chegar primeiro. Não é o mais romântico. Ah, esse aqui é lindo, pode vir. Não, na verdade existe uma seleção gamética. O que for mais rápido, o que for mais linear, o que tiver na sua frente um acrosono mais bem desenvolvido para derreter e conseguir entrar dentro do óvulo, o que tiver um flagelo com mais mitocôndrias, que ele vai ter mais força para penetrar. Então existem vários critérios para selecionar qual espertozóide que vai fertilizar aquele óvulo. Que na verdade nem é óvulo ainda, nem é um ovócito que está terminando o processo meótico. E aí, quando esse espertozóide fertiliza o óvulo, aqui, pela primeira vez, nós temos um evento de determinação sexual. Aí eu pergunto, as mulheres, todas elas são 46XX. Então, as mulheres, tipicamente, deixa eu pegar uma caneta, têm no seu óvulo somente um cromossomo X. No espermatozóide, por outro lado, pode ter um cromossomo Y, um cromossomo X. Mulher, por ser XX, só faz o óvulo que tem só X. Quem determina o sexo da futura vida? O homem ou a mulher? O homem, então. Isso, é o homem que define. Porque o homem vai fornecer o espermatozóide, claro que não faz isso de uma forma objetiva, de uma forma consciente. Mas a determinação se dá por qual espermatozóide vai conseguir fertilizar. É o espermatozóide que tem um cromossomo X, aí vai ser XX, mulher, ou o espermatozóide que vai ter um cromossomo Y, XY, homem. Então, a determinação sexual se dá pelo espermatozóide. E a gente vê que, culturamente, principalmente em cidade interior, antigamente, muitos homens reclamavam da mulher, falavam assim, a minha mulher nunca conseguiu me dar um filho homem, eu queria que meu primogênito fosse um varão, fosse macho. E, na verdade, tem que falar, ó, quem define o sexo é a mulher. Não é ela que não conseguiu te dar um filho homem, foi você que não conseguiu fornecer o espermatozóide do sexo masculino. Mas, vejam bem que, antigamente, na história da humanidade, qualquer problema que acontecia com o bebê, nascia com malformação, é porque a mulher não encubou bem o bebê. Nascia e não era homem, a mulher não conseguiu dar um filho homem para o parceiro. E culpava muito a mulher por causa disso. Na verdade, a condição do sexo que ele determina é o espermatozóide que veio do homem, que é o primeiro evento da determinação. Sim, pode falar. Sim, existe uma estatística, mas eu falo assim, não confie. Se você precisar que seu filho seja homem ou que seja mulher, não confie nos métodos que são métodos estatísticos. O que acontece na prática? Então, vamos fazer um pequeno adendo. A mulher, ela tem um ciclo menstrual, ok? Esse ciclo dura, em média, 28 dias, correto? O ciclo, ele começa a contar o primeiro dia com o início da menstruação. Então, o ciclo começa com o primeiro dia da menstruação. Então, a mulher tá sangue, 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 sangue. Por quanto tempo vai menstruar? Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, às vezes cinco dias. Mas já vai de três a cinco dias em média o período que a mulher tá menstruando. Enquanto a mulher menstruou, ela não engravida, tá? Tipicamente, não. Bem no meio do ciclo, então, conta a partir do primeiro dia da menstruação. Menstruou, começa a contar o ciclo. Se a mulher tiver um ciclo regular de 28 dias, bem no meio do ciclo, com 14 dias, ela ovula. Bem aqui no meio, ela vai ovular. Quando a mulher ovula, e eu falo, a mulher muda, tá? Quando ela tá pertinho de ovular, o corpo da mulher, sob ação hormonal, ele vai sofrer modificações. O canal vaginal fica um pouquinho mais quente, a lubrificação vaginal aumenta, a temperatura, se você medir a temperatura vaginal, você consegue perceber que a temperatura aumenta um pouquinho, o canal vaginal se torna um pouquinho mais quente, e isso dá pra medir com termômetro essa diferença. E a mulher, geralmente, ela fica mais sorridente. Ela fica com a bochecha mais rosada, o lábio mais vermelho, ela fica mais feliz, porque ela tá perto de ovular. Homens, você chega em casa, sua mulher tá muito feliz, cuidado que ela tá ovulando. Ela tá perto de querer engravidar, e o comportamento da mulher realmente muda. Se ela não usar esse óvulo, perde de ver a menstruação, vê a tensão pré-mestrual. Que ela não conseguir usar o óvulo, e o humor da mulher fica bom ou fica ruim. O que vocês acham? Ruim? Então aqui o humor fica ruim. Aqui a mulher tá feliz. Tá? Então cuidado, que isso aí é golpe. Tá? Eu falo brincando, viu pessoal? Mas obviamente o comportamento da mulher muda. Quando a mulher ovula, ela pode ter relação sexual. Tá? Então vamos pensar. Ela vai ter relação sexual antes de ovular, ou depois de ovular. Isso faz muita diferença para o sexo do bebê. Se já passou o dia 14, ela já ovulou, já tem um óvulo na trompa, e ela tiver uma relação sexual, aí o homem vai liberar os seus espermatozoides. Se ela tiver uma relação sexual no dia 15, 16 ou 17, o óvulo fica vivo uns 3 a 4 dias. Então se ela tiver relação no dia 14, 15, 16, 17, às vezes até mesmo 18, o espermatozoide vai chegar e vai fertilizar. Só que o espermatozoide que contém cromossomo Y, eles são mais rápidos. Se já tiver um óvulo, qual que é o espermatozoide que vai chegar mais rapidamente? O que tem um Y ou o que tem um X? O que tem um Y. O espermatozoide que tem um Y, ele é mais rápido. Então se já tiver um óvulo e a mulher tiver uma relação sexual, é mais provável que chegue um espermatozoide que contém um Y, porque ele é mais rápido. Ok? Então a mulher já ovulou depois do 14º dia, é mais provável que nasça um filho do sexo masculino. Problema, e se ela tiver relação sexual no dia 3, no dia 12 ou no dia 11? Ela teve relação sexual no dia 11, mas chega um tanto de espermatozoide, o homem já coluna no canal vaginal da mulher, vem aquele tanto de espermatozoide. Chega, passa, tá no canal vaginal, passa o coluteríde, chega no útero e do útero. Os espermatozoides tem que escolher, vão pra trompa esquerda ou pra trompa direita? Aí vai um tanto pra um lado e um tanto pro outro. Os que foram pra trompa direita e chegam lá, não tem nada. Os que foram pra trompa esquerda e chegam lá, não tem nada. O que o espermatozoide faz? Porque dia 11 a mulher não ovulou ainda. Tá cheio de espermatozoide, só que não tem óvulo, não tem como fertilizar. O espermatozoide faz o quê? Ele chora, ele morre, ele cruza a cauda e fica esperando. E aí? Ele espera. O espermatozoide, ele vive de 3 a 4 dias. Então se ele tiver, se a mulher tiver uma relação sexual do dia 10 pra frente, 11 a 10 pra frente, o espermatozoide consegue sobreviver até a mulher ovular. Problema. O primeiro a chegar qual que é? É o que tem cromossomo Y. Ele vai chegar, não vai encontrar nada. É o primeiro a chegar porque ele é mais rápido. Só que ele vai cansar mais rapidamente. Então chegou, dia 11 teve relação sexual. Dia 12, nada. Dia 3, nada. E a mulher só ovulou no dia 14. No dia 14, 3 dias depois, os que tem cromossomo Y estão todos fracos, estão todos cansados, porque eles chegaram, eles correram mais rapidamente. Os que tem cromossomo X, eles souberem esperar, eles foram na maciota, tranquilo, eles vão sobreviver mais tempo. Se tiver uma relação sexual antes da mulher ovular, os espermatozoides que tem cromossomo X sobrevivem mais tempo. Então é mais provável que seja uma criança do sexo feminino se teve uma relação sexual antes de ovular. Na prática, o que acontece? Teve relação sexual antes de ovular, é mais provável que seja uma mulher, porque os que contêm cromossomo X sobrevivem mais tempo. Se já tiver ovulado depois do dia 14, é mais provável que seja homem, porque os espermatozoides com Y são mais rápidos. Então isso aqui é um cálculozinho de desvio. Mas eu falo, não confie a sua vida nisso. É estatística, é uma probabilidade. É mais provável ser um homem, mais provável ser uma mulher. Tranquilo, pessoal? Isso, você vai basear nisso. Mas a gente vai mostrar outras formas também de fazer, por exemplo, in vitro, que é um método muito mais seguro. Então isso é um método induzível. Ok? E tem mulheres que bloqueiam ovulação, tomando a pílula do dia seguinte. Aí dá um problema. Pessoal, cuidado com a pílula do dia seguinte. Você toma a pílula do dia seguinte, esse óvulo não é liberado. Quando chega no próximo ciclo, a mulher, em vez de liberar um óvulo, ela pode liberar mais de um. E o período fértil da mulher se torna muito maior. Inclusive com o risco de um óvulo ser fertilizado por um homem e o outro óvulo ser fertilizado por outro homem. E a mulher vai dar à luz a gêmeos de pais diferentes. Então cuidado com isso, moçada, tá? Cuidado com o pílula do dia seguinte. É um método contraceptivo de emergência. E no próximo ciclo tem que tomar outras medidas anticoncepcionais para ter sua segurança. Beleza? Manda. É, isso aqui na verdade é comum. O DIU, nem o DIU, nem a pílula anticoncepcional te dá uma segurança completa. Então o que você tem que pensar? Mulheres. Você tem aqui, vou fazer bem simplificadamente, tá? Então imagina que isso aqui seja um útero, colo, uterine e canal vaginal. De uma forma bem simplificada. Então a relação sexual, mas a relação sexual é somente vaginal. Então a relação é aqui. O homem já cula, o espatozote fica aqui, tem que passar o colo uterine, chegar no útero, chegar na trompa. E aqui você tem um ovário. O DIU, você coloca um dispositivo intrauterino aqui. Geralmente é um filamento de cobre, tá? Que você pode recuperar ele. Quando o homem já cula, os espatozotes são atraídos pelo cobre, por causa de uma quimiotaxia positiva. O espatozote fica aqui, não consegue chegar nos óvulos e aqui ele vai grudar e morrer. Tem DIU, que é um DIU hormonal. Então além disso, produz hormônio pra mulher não grudar. Então ele é mais seguro. Mas esse DIU, ele tá nessa posição. E eu pergunto, toda mulher tem o útero no mesmo formato, na mesma posição? Não. Tem mulher que tem o útero um pouquinho antevertido, retrovertido, dependendo da posição, do aquecimento. Então você tem vários fatores que podem modular. Tem homens que tem relação sexual que cutuca o colo uterino, que às vezes na ódio ejacular vai mais rápido. De repente tava em banheira quente, tava numa sauna quando teve a relação sexual e tudo isso pode modular muito. Às vezes usou muito lubrificante. Imagina só que um esperatozoide consiga passar e fugir aqui ó, e chegar aqui. Ou então o DIU, ele teve uma contaminação e recebeu um tanto de bactérias aqui em volta e que para de funcionar. Então você tem vários motivos que fazem com que o DIU não funcione. É por isso que quem usa DIU tem que ir em rotina e fazer exame ginecológico pra saber se o DIU tá bem posicionado, se o DIU não saiu do local próprio, se o DIU ele não tá sujo, recoberto, se ele não tá contaminado. Então tudo isso aqui é importante, tá? Então é possível mesmo com o DIU engravidar? Pode. Pode ter até uma gravidez tubária, porque o DIU poderia até interferir na própria gravidez. Mas uma gravidez tubária ele não conseguiria interferir. Então pode engravidar com o DIU? Pode. Pode engravidar tomando a pílula anticoncepcional? Pode. A pílula você tem que tomar todo dia a mesma concentração do fármaco. Um dia que você esquece, fez um buraquinho. Esse buraquinho do DIU que você esqueceu, você vai ovular e você vai engravidar. Tá? Mas tem que a pílula anticoncepcional, né? Qual que você lê mais? Depende. Se você... Mas segura pode ter lá a pílula... De gravidez, sim. Depende muito. Por exemplo, você é uma pessoa, eu falo muito isso pras mulheres, por exemplo, você é uma mulher que toma a pílula sempre no mesmo horário, você nunca esquece, você é muito metódico pra isso, beleza. Se você é uma pessoa que esquece, Ah, esqueci de tomar às sete horas da manhã, vou tomar agora às onze. Você não tem um SIG certinho, já começa a dar problema. Outra coisa, você é uma pessoa que tem um trânsito intestinal ruim, ou é uma pessoa que costuma vomitar. Tomou, passou mal, vomitou. Será que se absorveu realmente comprimido? Então depende muito de trânsito intestinal, depende muito de fluxo. Então o DIU, o DIU hormonal hoje seria uma das formas mais seguras pra evitar uma gravidez. O DIU hormonal. Porque ele tem um efeito da pílula anticoncepcional, mais o efeito físico do cobre, do material ali colocado. Então ele consegue ter um mecanismo duplo de ação. Então o DIU hormonal hoje seria um dos métodos mais seguros. Ok? Sim, pode falar. Não. Com a injeção ela funciona igual a pílula sem intervalo. Se você toma uma pílula e não toma intervalo, você não vai menstruar, você não vai ovular. Então a injeção funciona isso. Geralmente ela é no músculo, nas nádegas, você aplica lá e depende muito do tipo de injeção. Tem umas que são mensais, tem umas que são semestrais. Problema de injeção. É bom? É. Funciona bem? Funciona. Só que injeção ele não dá uma distribuição constante do fármaco. Ele vai dar uma distribuição alta que vai baixando progressivamente. Então a injeção ela mexe mais com os hormônios da mulher do que a pílula. Mas para a mulher que costuma esquecer a injeção é melhor. Mas aí a mulher geralmente ela vai inchar mais, vai ter um pouquinho mais problema com o inchaço principalmente. Outro problema. Essa mulher toma banho muito quente, ela faz massagem, faz drenagem. Toda vez que você faz massagem, esse produto ele vai se absorver mais rapidamente. Então ele vai sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Então ele vai sumir mais rapidamente. Se consumir para Caldas Novas, banheira de água quente, faz muita massagem. Aquele fármaco que está ali nas nádegas vai sumir, vai se absorver mais rapidamente e vai sumir mais rapidamente. E o hormonal não menstrua, né? Não menstrua. Tá? Você bloqueia a menstruação. Não, não. Fica sem menstruar. Você para a menstruação. É, pode sim. Porque na verdade, se a mulher ficar muito tempo de se menstruar, o endométrico vai ficar pequenininho. O endométrico começa a ficar muito fino. E o endométrico muito fino dificulta a gravidez. Então a mulher que quer engravidar, ela tem que tirar o DIU, tirar os métodos contraceptivos constantes. E geralmente esperar uns seis meses para conseguir engravidar. Para engravidar e ficar mais seguro. Tá? Para dar tempo, aí se deixa ela menstruar pelo menos uns três, quatro meses, para o endométrico ficar mais grosso, para quando o bebê se fixar, ele ter espaço ali para crescer. Tá? Então, geralmente, existe um risco de ficar usando o DIU por vários anos, né? E lembrando, a menstruação é um processo fisiológico. A mulher que menstrua ajuda a limpar aquele endométrico tudo. Então, pode ser interessante. Por outro lado, mulheres que têm ovário policístico, é interessante ela tomar a pílula para não perder os seus óvulos. Sim, pode falar. Sim. Peraí, são duas perguntas. Vou responder sequencialmente. Quanto à idade da mulher. Exige uma correlação com o avanço da idade da mulher para a geração de síndrome, principalmente a síndrome de Down. Mulher até 35 anos é uma mulher que tem um risco populacional. Tá? Então, se você tem até 35 anos, você não tem um risco muito diferente de qualquer outra pessoa de ter uma criança com uma síndrome. Depois de 35 anos, aí o risco se torna progressivamente maior. Depois a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre essa diversidade sindromática, a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de Down e outras condições. Mas realmente, a mulher após 35, o risco aumenta. A outra pergunta, qual que era? Que ficou três meses a menstruar. Como que era a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Quem que perguntou? Eu não vi. O que que era a pergunta que eu não entendi? É bom fazer uma avaliação, porque não é normal, fisiologicamente, assim, a pessoa ficar tanto tempo sem menstruar. É bom fazer uma dosagem hormonal, mas existem várias condições. Por exemplo, atletas. Atletas de alto rendimento, corredores profissionais, judocos profissionais, não sei o que, que tem uma demanda energética muito grande. Essa falta de energia, esse consumo de excessivo de energia em atletas profissionais pode fazer com que a mulher fique a se menstruar. Que é um mecanismo de defesa do corpo pra não perder. Porque toda vez que você menstrua, você perde nutrientes, você perde sangue, você perde ferro. Então, tem mulheres, atletas profissionais, que realmente ficam sem menstruar. Bloqueiam a menstruação porque tem uma certa carência, né? Devido a alguns excessos, talvez, nutricionais. Tá? Tranquilo? Professor, eu não sei se a pergunta tem muito a dizer, mas o senhor falou que o anticoncepcional, por exemplo, a pessoa toma orto logo da noite. Aham. E aí, por algum motivo, ela comeu alguma coisa lá pelas 11 da noite, e aí ela comeu alguma coisa para fazer mal e limitar. É bem provado que o anticoncepcional já... Não tem a... Isso, geralmente, de duas a três, não tem efeito, mas sim, claro. Geralmente, assim, depois de duas a três horas, se for uma refeição leve, em duas a três horas já foi absorvido. Então, você não vai perder aquele fármaco. Mas, assim, você tem uma margem de segurança. E o próprio remédio, se você ler a búlia, ele vai falar assim, ó. Se você vomitar, passar mal, alguma coisa assim, Continua tomando normalmente depois, tomando outras medidas anticoncepcionais. Então, o próprio fármaco fala assim, ó. Você vai ter que usar preservativo até fechar o ciclo. Porque esse período lá, se não for bem absorvido o fármaco, você pode ovular, você pode engravidar. Tá? Então, você tem que tomar outras medidas. Tranquilo até agora, pessoal? Então, vamos dar sequência, senão a gente não fecha isso aqui. Muita coisa ainda, mas bacana, tô gostando da participação. E não hesitem em tirar dúvidas, pessoal. A gente tá aqui justamente pra promover essa discussão. Então, olha só. O espermatozote fertilizou o óvulo, vai juntar o material genético masculino com o material genético feminino. E esse óvulo vai crescer, vai se dividir uma vez, duas vezes, três vezes, e vai formar um pequeno embrião. Se você olhar pra esse embrião, esse embrião é do sexo masculino ou do sexo feminino? Olha bem. Vocês acham que esse embrião é masculino ou é feminino? Só por Deus. Só por Deus. Olha bem. Olha bem. Não tem como, tá? Então, na verdade, não tem nenhuma diferença de um embrião masculino e de um embrião feminino. Todos nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma nessa fase. Com quatro semanas, já tem um eixo formado, já tem um cérebro primitivo, já tem um coração primitivo. Qual que é o sexo desse embriãozinho? Já tem um coração batendo, já tem um cérebro em formação. Qual que é o sexo? Ah, já tem um cérebro, né? Já tem um cérebro, já tem um coração e mulher, né? Poxa. Não dá aqui. Não tem. Se tem coração, é homem. Com certeza. Olha só, pessoal. Aqui eu não sei se é homem ou se é mulher. Todos nós somos iguais nesse período. Com seis semanas, com um mês e meio, já é um processo que a gente fala de organogênese. Tem um cérebro em formação, tem um olho primitivo, um nariz primitivo, um coração primitivo, um fígado primitivo, braços primitivos que mais parecem com nadadeiras, tem uma cauda. Então, qual que é o sexo desse embrião? Ainda não dá pra saber. Mas pela primeira vez, com seis semanas, esse embrião começa a apresentar um processo de organogênese. Ele começa a ter gônadas e começa a ter genitália. Só que essas gônadas que vão aparecer e essa genitália, ela não é nem masculina, nem feminina. Ela é mista, indiferenciada e bi-potencial. Pessoal, deixa eu só atender o coordenador de curso que tá ligando aqui e eu já volto. Só um segundinho. Deixa eu só dar um ESC aqui. Minimizar. Cadê? Cadê? Vou deixar aqui. Só um pouquinho. Oi, você me ligou? Aham. Meus meninos estão dormindo ainda e eu tô dando aula pra educação física. Aí vai mais um pouquinho. Talvez até você chegar eu já tenha dado uma avançada. Tô lá onde? Ah, tá. Não, tá. Não, tá. Não, tranquilo, tranquilo. Pode ir lá. De boa. Tranquilo, tranquilo. Não, precisa não. Tô dando aula ainda. Ainda vai... Aí, não sei. Aqui vai mais uma horinha, eu acho. Não, depois qualquer coisa a gente vai nesse cafezinho aqui também. Tranquilo. Pode ir lá encontrar com as meninas enquanto eu vou dando aula. E se eu terminar, eu te ligo e eu te falo. Tá? Beijo. Tchau. Bora, moçada. Vocês estão me ouvindo? Voltando. Não sei que não. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Eita, agora como que eu faço pra colocar? Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu fechar esse tanto de coisa aqui. Agora o problema é que tá aqui debaixo, esse aqui é algum canto. Isso. Então, olha que coisa interessante, pessoal. Nesse momento que vai acontecer o início da diferença. Observem bem. Com seis semanas de desenvolvimento, que é um mês e meio, esse embriãozinho aqui começa a crescer gônadas e começa a crescer genitália. Só que essas gônadas e essa genitália, ela não é nem masculina nem feminina. Ela é indiferenciada e bipotencial. Todos nós começamos com o mesmo molde. Com seis semanas, todos nós somos exatamente assim. Então, nós temos um aparato gonadal e um aparato genital que não é nem masculino nem feminino. É a mesma coisa pra homens e pra mulheres. Só que essas gônadas podem se transformar em testículos ou elas podem se transformar em ovários. Viemos da mesma base. A gente não começa já formando testículo ou já formando ovários. Nós começamos formando gônadas, que é a mesma coisa pra homens e pra mulheres. E depois ela que se transforma em testículos e ovários. Esse aparato genital também vai se transformar ou para uma genitalia masculina ou para uma genitalia feminina. Então aqui, nós temos parte de uma genitalia, os duques de Muller, que é de uma genitalia feminina, e os duques de ovo que é de uma genitalia masculina. Homens e mulheres têm as duas estruturas. Uma vai desaparecer se for feminino e a outra vai desaparecer se for masculino. Mas nós tínhamos uma genitalia feminina e uma genitalia masculina no início do nosso desenvolvimento com seis semanas. Como que isso vai diferenciar realmente? O que vai acontecer pra ter esse processo de diferenciação? Então, obviamente, tem uma série de eventos que devem acontecer para poder formar essa diferenciação de uma forma mais completa. Então vamos entender aqui, ó. A primeira coisa que vai acontecer é a transformação das gônadas. A primeira coisa que muda são as gônadas. Então as gônadas vão se transformar ou em testículos ou em ovários. Essa transformação da gônada em testículos ou em ovários depende de um hormônio chamado de hormônio HY. Se o hormônio HY estiver muito elevado, a gônada se transforma em testículo. Se o hormônio HY estiver muito baixo, essa gônada vai se transformar em ovário. E por que o HY vai subir ou vai descer? Vai subir ou vai descer, controlado pelos cromossomos sexuais. O cromossomo Y produz um hormônio chamado de fator determinado testicular, que aumenta a produção de HY. Então se tiver cromossomo Y, esse HY sobe e a gônada se transforma em testículo. No cromossomo X tem um outro gene chamado de SS, que reduz a produção de HY. Se só tiver cromossomo X, a produção de HY só será diminuída, até ficar em zero. E essa produção zerada, a gônada se transforma em ovários. Então vejam bem que todos nós, homens e mulheres, começamos com a mesma gônada. A mesma coisa. Nós tínhamos a mesma estrutura. Ela vai se transformar em testículo se a gente tiver Y, e ela vai se transformar em ovário se a gente só tiver cromossomo X. Depois que a gônada se transformou em testículo ou em ovários, e só depois disso, que a genitália vai começar a se diferenciar. Então olha só. Com seis semanas, as gônadas vão se transformar ou em testículo ou em ovários. Se tiver testículo, produz hormônio masculino. Se tiver ovário, produz hormônio feminino. E esses hormônios masculino ou feminino que vão transformar a genitália da pessoa. Todos nós éramos a mesma coisa. Pergunta, atenção. Essa genitália aqui, ela é masculina ou é feminina? Certeza? Vocês acham que é masculino, feminino ou não está definido? Parece feminina? Olha só. Essa genitália é uma genitália de seis semanas. Com seis semanas, as gônadas já se transformaram? Não. Como as gônadas não se transformaram, não tem hormônio gonadal para transformar essa genitália. Então na verdade, essa genitália não é nem masculina nem feminina. Todos nós, homens e mulheres, com seis semanas, nós somos isso aqui. Isso aqui eu não sei se é uma genitália masculina ou feminina. Isso aqui pode receber o testículo, se é a boca escrotal, ou pode ser os grandes lábios. Isso aqui pode ser o clitóris ou pode ser a grande peniana. Eu não sei ainda. E agora? Vamos ver se ficou mais fácil ou mais difícil. Essa genitália, ela é masculina ou é feminina? O que vocês acham? E aí, masculina ou feminina? Eu acho que é o único caso que a gente tem que tomar, não é nem hormônio. Olha aqui, ó. Essa genitália é uma genitália de oito semanas. Com oito semanas que começa a ação dos hormônios gonadais. Que o testículo começa a produzir hormônio masculino ou que o varo começa a produzir hormônio feminino. Essa genitália, ela não é nem masculina ou feminina. Todos nós, homens e mulheres, fomos assim com oito semanas. Isso aqui pode formar os grandes lábios ou a bolsa escrotal. Isso aqui pode formar os grandes lábios ou o corpo do pênis. Isso aqui pode formar a glante peniana ou clitóris. Isso aqui é a mesma coisa. Nós, homens, éramos assim. E vocês, mulheres, eram assim. Todos nós passamos por isso aqui. Era a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Com oito, isso aqui é com seis semanas. Com oito para dez semanas. Olha só, já com dez semanas. Tem muita diferença de uma genitália masculina para uma genitália feminina com dez semanas. Quase nenhuma. Se você olhar aqui, isso aqui é muito parecido. Só que aí que vem o processo de diferenciação. Sob a ação dos hormônios, essa genitália vai para a via masculina e essa vai para a via feminina. A via masculina, ela é evaginativa, ela é progressiva. A via feminina, ela é invaginativa, ela é regressiva. Então, nós temos esses processos de diferenciação. E aqui, olha só, essa estrutura no homem, ela vai receber o testículo e ela vai formar a bolsa escrotal. Essa mesma estrutura no homem, aqui essa abertura vai se fechar e vai formar o corpo do pênis. E essa estrutura no homem vai formar a glande peniana com a abertura do canal uretral. Se for para a via feminina, essa parte vai regredir. Essa estrutura do homem aqui vai evoluir para grandes lábios. Essa estrutura vai evoluir para o pequenos lábios e a abertura de canal vaginal, visto que essa abertura não se fecha. E essa estrutura vai regredir para formar o clitóris. A partir de 14 para 16 semanas, a diferença, ela é suficientemente visível para num exame de ultrassom você conseguir perceber a diferença de um homem e de uma mulher. Agora, olha só, na vida adulta, uma genitália masculina e uma genitália feminina são diferentes? São bem diferentes, mas elas já foram exatamente a mesma coisa? Já foram exatamente a mesma coisa. Isso depende de um processo de diferenciação. Mas todos nós, homens e mulheres, já fomos exatamente a mesma coisa. A bolsa escrotal, que forma os grandes lábios, o corpo do pênis, os pequenos lábios, a glândula peniana, o clitóris. E a mulher permanece com a abertura do canal vaginal, ao passo que o homem, não sei se vocês já repararam que na base do pênis tem uma pequena cicatriz, vocês já viram? Que é chamada de rafia, essa cicatriz que tem na base do pênis, junto com a bolsa escrotal. Bom, já perceberam? Todo mundo? Pra quem não viu depois, pede para o coleguinha, tá? Pra as meninas, se alguma menina não viu, pede pro colega de faculdade, pro namorado, pra dar uma olhada, pra ver a diferença. Cuidado, cuidado na hora que você falar pro seu namorado, olha, tá vendo essa cicatriz? É seu canal vaginal que fechou. Talvez ele não consiga compreender, talvez ele fique até ofendido e chateado com você, tá? Mas essa cicatriz realmente é o canal vaginal que se fechou. Tá? Tranquila a diferença até agora, pessoal? Nossa, tem uns homens que vão ficar ofendidos. Falaram, nossa, o canal vaginal fechou, que legal, tal. Tem gente que não vai compreender, vai achar, você tá me chamando de quê? Mas é verdade, todos nós fomos a mesma coisa. Tá? Só pra mostrar, então, o processo de diferenciação, tá? De uma via regressiva feminina, para uma via progressiva masculina. Invaginativa e evaginativa. Tá? Veio da mesma coisa. Só pra mostrar, simultaneamente, agora os dois. Então, tá vendo? Era a mesma coisa, igualzinho, um evoluiu e o outro involuiu. Sim, pode perguntar. Isso, que é o exame de DNA, tá? É o exame de sexagem fetal. Ó, geralmente, nas primeiras semanas já daria pra saber, porque você vai verificar isso. Já daria pra saber daqui pra frente. Quanto mais tempo, melhor. Já mete um mês, já fica bom, porque você tem mais células do bebê. Mas não é um exame 100% confiável. Vamos dizer assim, tem uma margenzinha de erro. Tá? Então, cuidado que realmente tem uma margenzinha de erro. Nem sempre você tem uma segurança absoluta desses dados de fato. Ok? E aí, já, tá? Com 12, 14, principalmente 16 semanas, você consegue ver a morfologia do sexo, né? E no ultrasson isso é visível. Então, a gente vê a cabeça, a coluna, o coração. E aqui a gente vê uma protuberância urogenital, que a gente faz inferência de ser um pênis. Então, seria uma criança do sexo masculino. Mas lembrando, em cada um de nós existe o sexo oposto. Nós começamos com as mesmas gônios, com a mesma genitália, mas sob a ação de hormônios sexuais, essa gônio se transformou, começou a produzir hormônio sexual, e esses hormônios começaram a transformar a genitália. Então, nós somos somente um produto dos nossos hormônios. Os hormônios que fizeram o nosso corpo mudar. Se você der para uma mulher testosterona, principalmente a 5-alfa-d-testosterona, o clitóris dela vai começar a crescer. Então, isso é normal. É uma questão somente de natureza hormonal. E se os hormônios não tiveram uma concentração muito boa, o que pode gerar? Pode gerar amigodato sexual. Se a produção de hormônios não for suficiente, você olha e fica pensando, essa genitália e essa, qual é a diferença disso para isso? Tem muita diferença? O que é a diferença disso? Para isso. Tem. Essa está colorida, e isso aqui está preto e branco. Tem gente pedindo para entrar, pessoal? Só para... Estou ouvindo uns bipzinhos. Você sabe se alguém pediu para entrar? Alguém saiu? Não, né? Não, pediu aqui. Permeti a luz, Felipe. Ok. Se vocês verem que tem gente pedindo, pessoal, dá um cutucão que nem sempre eu vejo que tem gente esperando ali. Vamos voltar aqui. Então, aqui, ó. Isso aqui está colorido, isso aqui está preto e branco. Mas olha lá que coisa interessante. Aqui eu vejo uma protuberância original e vejo uma pequena abertura. Se tem uma abertura, pode ser homem ou pode ser mulher. Eu não tenho certeza ainda. Aqui, está fechado? Você está vendo aqui? Não tem abertura. Se não tem abertura aqui, provavelmente foi para a via masculina. Então, mulheres não fecham o seu canal. Porém, homens podem permanecer com o canal aberto, que é um outro problema. E aí você olha essa gentalha, masculina ou feminina? Será que isso é uma boa escrotal? Será que isso aqui é um micropênis? Então, você começa a ter dúvida. E aí a gente estabelece os critérios. Toda vez que você pega um cliente, um paciente, uma pessoa, e você precisa saber o sexo dele, do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, existem três critérios para classificar o sexo de uma pessoa. Nenhum é mais importante do que o outro, a priori. Mas tem um que vai finalizar o processo que a gente já vai discutir. Existe em nível cromossômico, em nível morfológico e em nível psicológico. Então, como que a gente caracteriza o sexo? O primeiro passo da caracterização sexual é o passo cromossômico, que é o primeiro evento da determinação. A primeira coisa que vai determinar, direcionar o sexo de uma pessoa é o sexo cromossômico. Então, se você tem dúvida do sexo de uma pessoa, a primeira coisa que você pede é o quê? Exame dos seus cromossomos, para saber se o sujeito tem ou não cromossomo Y. Então, essa é a primeira coisa que você vai, de fato, fazer. Depois que você souber o cromossomo, você tem que fazer uma outra análise, saber das suas gondas. Então, primeira coisa, são formados os cromossomos, esses cromossomos vão diferenciar as gondas. Então, eu posso fazer uma biópsia para saber se aquele indivíduo tem testículo ou tem ovário. Depois que ele forma a gonda, essa gonda diferencia a genitália. Então, eu vou olhar a sequência de eventos. O cromossomo diferencia a gonda, a gonda diferencia a genitália. Então, eu olho, cromossomo, gonda, e na sequência, eu vou ter que olhar a genitália. A genitália do sujeito é uma genitália típica masculina, uma genitália típica feminina. Então, eu vou ter que verificar se existem diferentes diferenças latentes entre as duas genitais. Agora, quando você olha para uma pessoa, você está vendo os cromossomos da pessoa? Está vendo a genitália da pessoa? Então, como que se sabe o sexo da pessoa? Isso, para a característica sexuais secundária, que a gente também chama de características puberais. Então, pelos hormônios, o corpo da mulher se torna diferente do corpo do homem. Então, o corpo de mulher é diferente do corpo de homem. Em que? Em pilificação. Então, o homem tem uma pilificação aumentada, tem uma hipertrofia muscular mais significativa que a mulher, a voz engrossa, a distribuição da gordura é diferente, a distribuição da gordura na mulher também é diferente, ela tem um acúmulo de gordura nas mamas, formando os seios. Essa mulher tem gordura? Tem gordura, tem pouco, mas tem gordura, tá? Então, todos nós temos uma distribuição de gordura diferenciada. Então, o corpo da mulher e o corpo do homem se torna diferente. Só que se eu começar a colocar a hormônio masculino nessa mulher, a voz vai engrossar? Vai ser aí. Os pelos no rosto vão começar a engrossar também? Sim. A musculatura pode hipertrofiar? Sim. O clitóris pode crescer? Sim. Então, você pode modificar o corpo dessa mulher. Se eu pegar esse homem e castrar ele, tirar os seus testículos, será que ele vai manter esse biótipo? Ele vai ficar com essa barba, essa voz grossa, essa musculatura hipertrofiada sem testículo? Certeza? Teve um caso que eu acompanhei de um rapaz que ele não queria ter uma aparência masculina. Ele pegava o cardaço de um tente e amarrava o seu testículo. Amarrava os dois testículos e ficava apertando. Todo dia apertava um pouquinho mais. Até o testículo gerar uma isquemia. Com a isquemia testicular, ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve que amputar os dois testículos, mas eu acho que era isso que ele queria realmente. E progressivamente o corpo dele foi mudando. A voz começou a ficar mais fina, ele parou de ter barba, porque pra manter a barba você tem que ter testosterona. Sem testosterona, sua barba vai raliar, vai desaparecer. Então a voz afinou, a barba desapareceu, o biótipo mudou. Então se quiser manter o corpo masculino, você tem que ter uma fonte de hormônios para isso. Tá? Sim. 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 Nasceu aonde? Sim, mas depende, porque provavelmente ele não estava usando só minoxidil, tá? Não fala o que eu falei, mas o que que acontece? O minoxidil, ele só gera um aumento de vascularização, tá? Então ele passa minoxidil na barba, ele aumenta a vascularização e cresce realmente. Mas provavelmente ele deve ter tomado algum hormônio também, porque fala assim, não, usa uma testosterona. Você pode usar um pouquinho tópico, mas talvez ele usou tópico em gel, talvez até mesmo injetável, que faz realmente a barba crescer bastante. Só que vai crescer não somente a barba, mas a pirificação toda vai aumentar. Tá? Então provavelmente ele usou, ou ele deixou cair o minoxidil no peito, ou então ele usou algum hormônio masculino para ajudar o crescimento. Aí que a testosterona faz um aumento bem significativo. Tá? E tem os critérios psicológicos. Pergunto, homens pensam igual mulheres? Essa imagem não é verdadeira, tá? Essa imagem foi tirada da internet, mas é uma coisa extremamente errada. Ah, mulheres pensam com o coração e o homem não. Cuidado, pessoal, não é assim, tá? Então não é que a mulher pensa com o coração e o homem não pensa com o coração. Tá? Muitos homens são muito mais sensíveis, sofrem muito mais do que mulheres em vários aspectos. Então, mas psicologicamente, o que deve ser avaliado? Então em termos científicos, em termos biológicos, não tô falando de quem for fazer um curso de psicologia e vai verificar que é muito mais do que isso. Falar de ego, alter ego, não. Em termos psicológicos, de um ponto de vista biológico, dois critérios são avaliados. A identidade de gênero, é o que a pessoa sente e ser em relação ao seu sexo. E o desempenho de gênero, o que a pessoa aparenta ser em relação ao seu sexo. São dois critérios distintos. Então, por exemplo, isso aqui era uma novela, eu não sei o nome dessa novela, mas que um... Isso, acho que os alunos me falaram que era isso mesmo. Chocolate com pimenta. É que o ator, ele fazia o papel de uma menina, tá? Alguma coisa assim. Ops, volta. E aí a gente fala, desempenho de gênero que a pessoa aparenta ser para a sociedade. Então, aqui tem uma aparência para a nossa cultura mais masculina e para a nossa cultura mais feminina. Cuidado. E quando a gente fala de desempenho de gênero, existem muitos erros conceituais. Por exemplo, na idade dos reis, dos monarcas, muitos deixavam caber crescer, faziam esses caixinhos tudo, e isso não é influenciável, usavam vestidos e tudo mais. Isso não quer dizer que tinham desempenho de gênero e sexo oposto. Olha que coisa cultural, tanto que é engraçado. Na nossa cultura, a gente fala que tanto homens como mulheres podem usar tênis. Então, aqui eu poderia ter um homem deitado ao lado de uma mulher, ou poderiam ter duas mulheres deitadas uma ao lado da outra. Mas na nossa cultura, pressupõe-se que homens e mulheres podem usar tênis, mas que sapatilha vermelho de lacinho é comum homens usarem? Não. Se, por exemplo, eu, professor Mark, eu for passear num shopping, eu colocar uma saia, eu vou colocar uma saia e vou passear num shopping. Shopping lotado, acabou a pandemia, eu tô lá de saia passeando. Pergunto, aí eu falo assim, sem hipocrisia. Vocês acham que pessoas irão olhar para o professor Mark e insinuar que o professor Mark tá tendo desempenho de gênero e sexo oposto? Ou as pessoas vão achar... Tem muitas pessoas que vão... Exatamente, se eu estivesse na Escócia com o que eu tinha escocês, ninguém ia questionar. Então, depende muito em termos culturais. Se eu tivesse um país árabe com uma túnica árabe, ninguém ia questionar. Então, olha, tanto que a cultura influencia. Ninguém questionava a falecida Ebi Camargo por ela dar selinho em outras mulheres. Ninguém questionava a sexualidade dela. Às vezes, você vê em campo de futebol cenas amorosas, ninguém questiona a sexualidade do jogador de futebol. Então, o que é um desempenho de gênero masculino? O que é um desempenho de gênero feminino? O que é o comportamento de um homem? O que é o comportamento de uma mulher? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui é muito baseado em estereótipos, em situações preconceituadas. Então, eu crio um conceito e estabeleço que esse conceito é verdadeiro. Homens podem dar beijos em outros homens? Na Rússia, o cumprimento de um homem com outro homem dá dois beijinhos, três beijinhos na bochecha? Ninguém questiona a sexualidade. Então, tem que tomar cuidado o que é um desempenho de gênero masculino ou feminino. Ele tem uma conotação muito temporal, espacial, cultural, geográfica, extremamente diversificada. O que homens ou mulheres podem ou não fazer? Então, tem que tomar cuidado, porque isso tem conceitos pré-formados extremamente enraizados. E não é só de país. Então, você vê o que Goiânia faz, você vai de uma cidade inteirouro, às vezes é totalmente diferente. Então, cuidado com essas situações preconceituosas, de conceitos pré-formados. E aí, por outro lado, vem um outro conceito, que é o conceito da intersexualidade. O que é intersexualidade? Então, agora vamos na parte final, talvez uma parte um pouquinho mais complexa. Intersexo, por definição, é uma situação que um dos critérios de classificação do sexo é diferente dos demais critérios. Como assim, professor? Então, por exemplo, é quando o sexo cromossômico é diferente do sexo morfológico, ou quando o sexo morfológico é diferente do sexo psicológico. Toda vez que um critério não bate com os demais critérios, é chamado de intersexo. Existem quatro tipos de intersexo a serem classificados. O intersexo propriamente dito, o transexo, o hermafrodita e o pseudo-hermafrodita. Então, vamos tentar compreender cada um deles. Então, muito cuidado que vai complicar um pouquinho. Intersexo propriamente dito é aquela pessoa que tem um problema cromossômico. Ele começou errado. Então, a gente falou lá no iniciozinho da aula, que o que define o sexo é se o espermatozótico for fertilizado. Vai levar um X ou um Y, não é? Aí a pessoa mais um X da mãe, a pessoa será X, X ou X, Y. Ups, vai cortar aqui. Ou X, Y. E se uma pessoa for só X, I, B, C, X, X? E se a pessoa for X, X, Y? Uma pessoa X, X, Y é homem ou é mulher? E aí? Aí não é nem hermafrodita. Esse aqui ele é chamado de intersexo. Quando o problema está em nível de cromossomos, a gente fala que é um intersexo propriamente dito. Intersexo propriamente dito tem dois tipos. Tem o X, X, Y, que gera uma síndrome de Klinefelter, e tem o X0, chamado de síndrome de Turner. Essas duas condições são chamadas de infantilismo sexual. É um homem que não conseguiu virar homem e uma mulher que não conseguiu virar mulher na sua totalidade. São homens e mulheres. Porém, tem problemas de amadurecimento. O indivíduo Klinefelter, por ter um X a mais, se tem Y, é homem. Mas por ter um X a mais, o seu testículo não cresce. E como o testículo não cresce, a genitália não vai crescer. E como o testículo não cresce, não produz hormônio, o corpo não vai ficar um corpo masculinizado. Tá? E isso é o que acontece assim de Klinefelter. Então ele vai ter um testículo pequeno, pouca pilificação e um pênis pequeno. Pergunto, é grave? Eu acompanhei um caso de um adolescente que tinha, que era síndrome de Klinefelter. Ele se sentia homem, ele queria namorar. Ele não tinha coragem de chamar nenhuma menina pra namorar, porque ele tinha um pênis pequeno. Ele falou que um dia ele contratou uma profissional do sexo, entenderam? Sim. E a profissional do sexo riu, achou engraçado. Ele ficou constrangido, ele ficou muito chateado. Ele falou assim, ó, que nem pagando eu conseguiria ser homem. E aí ele tomou uns remédios e tentou se matar. Tentou dar cabo à própria vida. Graças a Deus ele não conseguiu. Ele foi encaminhado pra fazer exames. Eu fiz um aconselhamento com ele, a gente fez uma orientação genética pra esse paciente. E ele acabou fazendo tratamento no Hospital das Clínicas, lá que é um centro de referência muito interessante. Percebeu que era a Klinefelter e ele começou a fazer tratamento. Ele fez tratamento com um remoto chamado 5-alfa-ditesosserona, que faz o pênis dobrar, triplicar às vezes, até mesmo quadruplicar de tamanho. Ele colocou uma prótese de silicone, um testículo falso aqui de silicone, dois testículos falso de silicone, só pra dar volume. Fez o tratamento com 5-alfa, o pênis dele cresceu. Ele falou que depois ele colocou prótese. Eu não sei o tamanho que ficou, não perguntei, mas aí provavelmente talvez um pênis de 10, 11 centímetros. Que ainda assim um pênis pequeno. Mas pra quem tinha um pênis de 2,5 centímetros e ficar com um pênis de 1 centímetro, 10, 11 centímetros, é uma melhora muito significativa. Ele começou a tomar hormônio sexual masculino também injetável. Aí a voz dele engrossou, ele começou a ter a barba, a musculatura hipertrofiou. E eu reencontrei esse paciente 3 anos depois do tratamento dele. Eu nem reconheci o paciente. Ele tava totalmente diferente, bombado, assim tudo. Ele falou, doutor, eu assim, pede desculpa, eu nem acredito que eu tentei acabar com minha vida, mas hoje minha vida é outra. Eu literalmente renasci. Hoje sou um homem, eu tenho várias namoradas, faço minhas festas, tudo. Ele mudou totalmente a condição da vida dele, porque ele conseguiu fazer um tratamento que melhorou ele clinicamente. Problema, ele vai ser sempre infértil. Ele não vai conseguir ter filhos porque o testículo dele não desenvolveu. Então ele continua uma pessoa infértil. Existe uma situação análoga com a síndrome de Turner. O que essa pessoa tem? Olha bem, o que ela tem de anormal? É uma mulher baixinha, tá? Ela é pequenininha. O que mais? Ela tem um pescoço alado, tá? Mas se eu não observasse o pescoço, olha o rostinho. O problema é que essa mulher tem quase 30 anos. Ela parece uma mulher de 30 anos? Não, parece uma criança. Ela tem, igual o Klinefel tem, ela tem infantilismo sexual. Ela tem a aparência de criança. O seio não cresceu. A gordura não tem. Não tem pelos pubiantes. Tem um canal vaginal de fundo cego. Então é uma mulher que não amadureceu. Porque o ovário dela é um ovário murcho. Ela tem um ovário murcho. Como o ovário é murcho, ela não produz hormônio sexual feminino. Se é um hormônio sexual feminino, não tem seio, não tem pelos pubianos. Então ela tem esse aspecto realmente mais infantilizado. Porém, o canal vaginal dela não é nem de fundo cego, é de fundo curto, na verdade. Existe uma outra alteração de fundo cego que a gente vai mostrar já já. Ela tem um canal vaginal curto. Se ela tiver relação sexual, vai machucar, porque vai bater no colo uterino. Ela tem um canal vaginal bem curtinho, bem pequenininho. Mas pode ser trabalhado, pode ser alongado, obviamente. Só que a inteligência é totalmente normal, tá pessoal? Inteligência normal. Eu já tive algumas alunas com síndrome de Turner, fazendo faculdade. Então, inteligência normal. Teve uma das minhas alunas que eu nem conseguiria saber que ela tinha síndrome de Turner. Ela era filha de profissionais da saúde. Ela tinha operado o pescoço salado. Ela me falou, eu tava dando uma aula mais ou menos desse porte. Ela falou, ó professor, eu tenho síndrome de Turner. Mas eu já operei o pescoço, eu coloquei prótese de silicone e eu faço reposição hormonal. Então ela tinha uma aparência de uma mulher. Você olhava assim, o corpo de uma mulher, dispersão de gordura de mulher. Eu, obviamente, não perguntei se ela tinha perus cubianos, mas provavelmente tinha. Porque ela fazia reposição hormonal. Ela tinha seio. Então era uma mulher, igual a qualquer outra mulher. Problema. Se o var é murcho, ela também não vai conseguir engravidar. Então é uma coisa. Mesmo tratando, a pessoa continua infértil. Ok? Então isso aqui são as condições de intersexo, propriamente dito. Além do intersexo, existe uma condição chamada de transexual. Ou transexualidade. Transexualidade. Transexualidade é aquela pessoa que só tem, diferente dos demais critérios, o sexo psicológico. Então tem cromossomo Y, tem T-Chic, tem pênis, mas se sente mulher. Ou tem ovário, tem canal vaginal e se sente homem. Então, quando somente o sexo psicológico difere dos demais critérios, a gente chama isso de transexual. Por muito tempo, a ciência tentou colocar se a transexualidade, popularmente chamada de homossexualidade, tá? Mas o termo correto é transexualidade. Tentou colocar se a transexualidade era uma condição determinada, se a pessoa já nascia pra ser transexual. E nunca conseguiram comprovar. Existem modelos em cima de HY, de uma região do cromossomo X, o XQ28, mas nunca conseguiram colocar que a transexualidade é uma condição genética, uma condição determinística, que a pessoa nasceu já pra ser. Então não tem evidência científica desse porte. Porém, o que mais me preocupa quando a gente trabalha com pessoas, tanto pra vocês da educação física como da fisioterapia, vocês irão lidar com pessoas. E, infelizmente, a gente vê na mídia muitas informações equivocadas, até mesmo maldosas, sobre a transexualidade. Falando assim, a transexualidade tem que fazer um tratamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que tomar muito cuidado. Eu não vou entrar em método de valores, em mérito religioso, mérito de convicção pessoal, não vou fazer isso. Eu vou só tratar em cima do que a ciência transcreve quanto à transexualidade. Uma das pessoas que mais estudou a mente humana em relação à sexualidade foi um psiquiatra chamado Sigmund Freud. Ele falou sobre o complexo de eléctro, complexo de édipo, sobre a parte da sexualidade da mente humana. E um dia o Freud recebeu uma carta de uma mãe norte-americana, e a mãe perguntava pro Freud, Freud, eu tenho um filho que é homossexual, eu quero saber se isso é grave, se isso é uma doença, se precisa fazer algum tratamento. E o Freud, uma das pessoas mais experientes no mundo em quesito de sexualidade, respondeu na sua sabedoria a seguinte carta para essa mãe norte-americana. Ele falou que a homossexualidade não é nada que cause vergonha, não é nenhum vício, não é nenhuma degradação, não podendo ser classificado como sendo uma doença. Consideramos simplesmente a homossexualidade como sendo apenas uma variação das funções sexuais. Então o Freud caracterizava que existe um extremo sexo masculino, outro extremo sexo feminino, e dentro das variações da sexualidade existe a transexualidade. Então quem está dizendo isso não é nem eu, professor Mark. É uma das pessoas que melhor estudou a mente humana em tangente à sexualidade. A gente vai voltar a falar sobre isso um pouquinho. Por outro lado, existem condições que são sim patológicas, igual ao hermafroditismo. O que seria o hermafroditismo? O que vocês acham, pessoal? O que é um hermafroditismo? Isso. Hermafrodite, para ser chamado de hermafrodite, tem que ser uma pessoa que nasce com os dois sexos. Mas tipicamente tem que ter ovário e testículo. Para ser chamado de hermafrodite na espécie humana, tem que ter tecido ovariano e tecido testicular. Vocês lembram da lenda do hermafrodite na mitologia grega? Não? Então um pouquinho de cultura popular não faz parte, mas eu acho que é importante todo mundo saber. Na mitologia, costumavam falar que o hermafrodite seria uma pessoa que tinha os dois sexos. Não era. Hermafrodita era um homem. Era um homem, pela história, um homem muito bonito, com porte, másculo. E hermafrodite era filho de Hermes, que era um mensageiro, com a Afrodite, que era a deusa do amor. Então Hermes foi lá entregar uma correspondência para a Afrodite, se apaixonaram, tiveram uma relação sexual, e nasceu o filho de Hermes com a Afrodite, que se chama Hermafrodite. Bem criativo, né? Colocar o nome do filho misturando o nome dos pais. Então a hermafrodite nada mais era do que o filho de Hermes com a Afrodite. E era um homem, um homem bonito, vistoso. Quando ele estava no auge da sua adolescência, ainda inexperiente, maturo, ele foi para a terra, estava num bosque, lá ele viu um lago e resolveu nadar no lago. Ele tirou a roupa, ficou nu, e resolveu nadar nu no lago. Enquanto ele estava nadando pelado no lago, tinha uma ninféia chamada de Salmaces. E essa ninféia, que te deu um dotes de serpentino, ela foi andando lá perto e viu um lindo hermafrodite nadando pelado na água. Ela arrumou o cabelo, passou um batom, mentira, não tinha batom na época, né? Ela só mordeu o lábio, o lábio ficava mais inchado, vermelhinho. Ela chegou no hermafrodite, e quando ele viu ela, ele era adolescente, imaturo, inexperiente, ele estava pelado, ele ficou com vergonha, e se escondeu na mata. E ela ficou toda sem graça, nossa, assustou o rapaz, ele era tão lindo e tudo. E aí, ela se escondeu, sentou lá, ficou tristinha, e quando ele achou que estava sozinho novamente, olhou para um lado, olhou para o outro, ele não viu ninguém, ele resolveu nadar novamente. Aí, foi lá, mergulou e continuou as braçadas. Ela ouviu o movimento na água, ela pensou, bom, se eu voltar lá e vai fugir de novo, talvez ele não volta mais. O que é que eu vou fazer? Ela deitou no chão, que ela tinha um donjo de serpentina, deitou no chão, foi rastejando até a borda, e esperou para dar o bote. Quando o hermafrodite chegou perto da borda, ela pulou em cima dele, abraçou a hermafrodita, e enrolou o corpo dela em volta do corpo dele. Apertando ele, ela olhou para os céus e disse, Deuses, nunca mais querem me separar desse linho rapaz. E o pedido dela foi atendido. Os deuses juntaram os dois em um só corpo, que não era nem homem, nem mulher, mas mistura dos dois. E nunca mais se separaram. Meninas, cuidado com o que vocês desejam, tá? Então, o que é o hermafrodita? O hermafrodita se tornou uma pessoa que tinha os dois sexos, uma mistura de hermafrodita com anifea salmaces, que não era nem homem, nem mulher. E a hermafrodita na espécie humana, para ser hermafrodita, tem que ter ovário e testículo. Problema. Se tem ovário, produz hormônio feminino. Se tem testículo, produz hormônio masculino. Como será a genitália de uma pessoa que produz os dois hormônios? Geralmente, a genitália é ambígua ou bipotencial. Então, a genitália se olha, é meio masculino, meio feminino, não sei. Ou, às vezes, ela fica, mais raramente, ela pode ficar assim. Masculino, feminino. Tá? Problema. Na espécie humana, nunca teve um caso sequer de hermafrodita verdadeiro. Vocês vão ver até essa nomenclatura escrita, ó, hermafroditismo verdadeiro. Mas não existe, na espécie humana, ou hermafrodita verdadeiro, no sentido próprio da palavra. Porque, para ser verdadeiro, ele tem que ser, por exemplo, ó, de dia eu vou engravidar alguém, à noite alguém me engravida. Ou, em termos de pandemia, eu não saio de casa, eu vou me auto-engravidar. Problema. Se tem testículo de um lado e ovário do outro, o testículo inibe o crescimento de trompas e útero. Então, toda vez que você tem uma hermafrodita, a hermafrodita nunca vai ter útero nem trompas. Logo, não tem como engravidar. Tá? Então, a hermafrodita não tem trompas, não tem útero, não tem como engravidar. Ok? E aí, geralmente, nenhuma das duas genitais funciona bem. Tranquilo até agora, pessoal? Geralmente, nem consegue engravidar. Geralmente, nenhum dos dois funciona, pessoal. Tá? Geralmente, nenhum dos dois funciona bem. Aí, tem que ir fazer uma cirurgia para optar por um dos dois sexos. Porque o hormônio masculino, ele é antagônico ao hormônio feminino. Eles são hormônios opostos. Então, você não pode deixar os dois hormônios funcionando. Então, você vai ter que ver, para o paciente, se ele prefere ficar no sexo masculino ou no sexo feminino. E qual a genitalia seria mais viável em ambos os casos. Hermafroditismo nem me preocupa. Porque no nascimento, a gente já vê uma genitalia ambígua e a gente já vai fazer diagnóstico. O que me preocupa, realmente, é o pseudohermafroditismo. Por que o pseudohermafrodita me preocupa? Porque o pseudohermafrodita são pessoas que, internamente, são de um sexo. Mas a aparência dele é do sexo oposto. Ele tem uma aparência de um outro sexo. Tá? Vamos tentar entender. O pseudohermafrodita, ele pode ser masculino, homens com aparência de mulher. Ou feminino, mulheres com aparência de homem. Vamos colocar. Isso aqui está na literatura. Isso aqui, eu falo. Gente, isso não é um pseudohermafrodita feminino. Eles falam que isso aqui é uma mulher com aparência de homem. Quando você olha isso aqui, você pensa que isso aqui seja um homem? Você consegue ver um homem nessa imagem? Eu não vejo. Isso aqui eu vejo claramente como um megacritóris. É um clitóris grande. Tá? Então, isso não confunde. Mas e agora? Essa pessoa é homem ou é mulher? O que vocês acham? Se você tiver um paciente ou um cliente assim, ó. Chega um cliente lá, vai, fala mais grosso, tudo assim. Tem um biótipo de um homem. Então, você está lá, você como profissional lidando com essa pessoa. Você olha e vai pensar que é um homem. Então, biótipo totalmente masculino. Tem um corpo totalmente androide. Ele tem, quando ele nasceu, ele tinha três problemas. Ele tinha um pênis pequeno. Tá vendo? O pênis dele não cresceu muito. O testículo não desceu. E em vez do canal da ureta, ele estava na glândula. O canal da ureta estava na base do pênis. Então, é muito azar pra uma pessoa nascer com três problemas. Mas nasceu com três problemas. E aí, quando esse rapaz chegou, aos 14 anos, ele chegou no pai dele. Pai, estou com problema. Fala, meu filho. Pai, estou sangrando. Ah, moleque, você pegou uma doença na rua aí? Não, pai, nunca fiz nada não. Então, vamos pro médico. Chegou no médico, passou o ultrassom. Então, ops, isso aqui é sua primeira menstruação. Esse sangue que está saindo é sua menstruação. Isso aqui não é um pênis. Isso aqui é um megaclitóris. Isso aqui não era um homem. Ele tinha se criado até os 14 anos como sendo homem. E descobriu com 14 anos que, apesar de ter uma aparência externa de um homem, ele tem ovário, ele tem útero, trompas e estava menstruando. Esse sujeito tem uma doença da suprarenal, tem uma hiperplasia da suprarenal, é um câncer da suprarenal, que faz com que ele comece a produzir indiretamente o hormônio masculino, testosterona. Então, desde pequeno, tem uma produção de testosterona, de andrógenos, na verdade, produzido pela glândula suprarenal, que é a glândula adrenal. Por isso que o corpo ficou com uma aparência masculina. Por isso que o clitóris cresceu muito. E o clitóris, ao crescer muito, ficou a aparência de um pequeno pênis. Mas, na verdade, isso aqui é um megaclitóris. Isso aqui é a abertura do seu canal vaginal. Aí, pergunto pra vocês. Essa pessoa foi criada até os 14 anos como sendo homem. Com 14 anos, você vira pra ele e descobre que está menstruando. O que você fala? Oh, acabei de descobrir que você é mulher, seja mulher. Vocês acham que é fácil? Se a pessoa se sente homem, você não tem como falar, não, você é mulher, seja mulher. Ela se sente homem. Mas se ela se sente homem, ela quiser continuar como homem. Com esses clitóris, vai ser fácil? Não. Se ela se sente mulher, faz graças a Deus, porque é mais fácil. Porque você reduz o tamanho do clitóris, a luna, o canal vaginal e pronto. Pode até engravidar, pode ter filhos normal. Mas vejam bem que, porque não foi caracterizado desde cedo, foi criado como sendo de um sexo, e às vezes a pessoa pensa igual a um homem. Você não tem nada que vai falar, ah, essa pessoa pensa igual a um homem, pensa igual a uma mulher. Não sei. Isso é da cabeça dela. Não dá pra saber. Então não são os nossos cromossomos que vão fazer a gente pensar como homem, como mulher. Não são nossas gordas que vão fazer a gente pensar como homem, como mulher. O que está na nossa cabeça? Podia ser pior? Podia. Olha, o pseudemafrodita masculino. São homens com aparência de mulher. Na literatura vocês vão ver isso aqui, e eu falo, isso aqui não é um pseudemafrodita masculino. Isso aqui parece uma mulher, pessoal? Não, eu vejo que tem um pente, tem testículo. Isso aqui, ó, isso aqui fica um pouquinho mais complicado. Mas vocês estão vendo que tem uma massa aqui dentro? Que tem alguma coisa aqui que desceu? Pergunto, ovário desce? Ovário não desce. Se desceu alguma coisa, tem testículo. Se tem testículo, é homem. Então isso aqui eu ainda ficaria meio em dúvida. E agora, isso é homem ou é mulher? Isso aqui parece, com certeza, uma mulher, tá? E veja, ó, grandes lápis, quinhentos lápis, canal vaginal. Mas estão vendo que está inchado aqui? Isso aqui são os seus testículos que não desceram. Para a bolsa escrotal. Isso aqui são testículos. Olha isso aqui, homem ou mulher? Alguém consegue ver um homem aqui? E eu só consigo ver uma mulher. Isso aqui é uma mulher. Olha aqui, o corpo feminino tem seio. Essa pessoa se sente igual uma mulher. Essa menina é de 13 anos. Mamãe, minha menstruação não veio. Calma, minha filha. Vovó menstruou com 16. 14 anos. Mamãe, todas as coleguinhas da minha sala já misturaram. Só eu que não. Calma, minha filha. Vovó menstruou com 16. 15 anos. Mamãe, todas as coleguinhas da sala, da escola e até da cidade já misturaram. Só eu que não. Tá bom, vamos no médico. Aí com 15 anos, quase 16, essa menina vai no médico. Aí o médico olha, ó, grandes lábios, pequenos lábios, clitose pequenininho, canal vaginal. Isso é uma mulher perfeita, genitária perfeita. Perfeita. Aí quando olha o canal vaginal de fundo cego. Então ao invés de ter um canal vaginal e aqui ter o colo uterino pra ver o útero. Essa menina não tinha colo uterino, tava fechado. Aí fala, ó, se o canal vaginal tá fechado, não tem como ela menstruar. Aí passa o ultrassom. Não, não tem colo uterino, não tem útero, não tem trompas, não tem ovário. Mas vocês estão vendo uma bola aqui, uma massa aqui, pessoal? Conseguem ver? Isso aqui é seu testículo que não desceu. Ela tem testículo. Essa pessoa tem testículos. Essa pessoa fez o cariótipo, ela é 46XY. Ela tem cromossomo Y. O cromossomo Y transformou sua agona em testículo e seu testículo produz testosterona. Problema. Ela tem uma alteração que ela não tem receptor pra testosterona. Nenhuma célula do corpo dela consegue ser sensibilizada pra testosterona. Então tem mulher que passa testosterona pra ganhar massa muscular, pra voz engrossar, pra critórios crescer, pra ganhar pelo. Essa mulher não tem receptor. Não adianta nem injetar testosterona nele que o corpo dela não vai mudar. Se ela não tem receptor pra testosterona, quando o testículo foi formado e começou a produzir testosterona, a genitalia tinha que ir pra via masculina. Só que ela não tem receptor, não foi pra via masculina. E foi de uma forma passiva pra via feminina. O testículo que produz testosterona e que não consegue modificar o corpo, o testículo começa a crescer. Ele vai crescendo, crescendo, e uma hora vai ter que tirar porque ele pode virar um câncer. Só que à medida que o testículo cresce, produz mais testosterona, que não faz diferença pro corpo dessa mulher porque ela não tem receptor, e começa a produzir mais hormônio feminino, que o testículo também produz hormônio feminino. E ao aumentar a produção de hormônio feminino, igual a estrogênio, o corpo dessa mulher começa a ter seio, começa a ter uma gordura corporal feminina, que é produzida não pelo seu varo, porque ela não tem, mas pelo seu testículo que cresceu demais. Aí eu pergunto, o que você faz com essa mulher? Essa mulher tem cromossomo Y e ela tem testículo. Você teria coragem de falar pra essa mulher, eu acabei de descobrir que você é homem e seja homem? Você consegue ver um homem? Essa pessoa, ela se sente mulher, ela tem desejo a uma mulher, só porque ela tem um cromossomo Y, e isso fez dela um homem? Ela se olha no espelho e ela vê uma mulher, ela se sente mulher, ela vai ter prazer igual a uma mulher. Então não tem como falar que isso aqui é um homem somente porque ela tem um cromossomo Y, ou somente porque ela tem um testículo. Mas isso vai mexer com o psicológico dela? Claro que vai. Ela vai... Imagina, se eu virar pra ela e falar assim, ó, você tem cromossomo Y, o que é seu homem? Não. Não é porque você tem Y que fez de você um homem. E tem que tomar muito cuidado até na forma com que a gente passa essa informação. Geralmente a gente fala assim, ó, você tem um problema na gônada, a gente tem que tirar a gônada pra não virar um câncer, e você nunca vai poder ter filhos, e vai ter que tomar hormônio sexual feminino para o resto da vida, pra manter esse corpo feminino. Que é uma verdade. Mas eu poderia falar, ah, você é homem, que pra mim seria uma mentira. Então, o que que faz de nós sermos homens ou sermos mulheres? Será que a gente é homem e mulher por causa dos nossos cromossomos? Das nossas gônadas? Até mesmo, diria mais, por causa do nosso corpo, da nossa gentalha? O que define a nossa sexualidade? Está nos nossos cromossomos, nas nossas genitais, no nosso corpo, ou na nossa cabeça? O que define o sexo da pessoa? Qual o critério que seria o mais importante? O critério cromossômico, o critério guanadal, ou o critério psicológico? O conjunto dos três. Mas olha só, essa mulher se sente mulher. Psicologicamente, ela se sente mulher, ela se olha no espelho, ela vê uma mulher, ela tem desejo igual a uma mulher. porém, ela tem cromossomo Y, e ela tem testículo. Então, em nível cromossômico, eu poderia falar que é homem. Em nível morfológico, por ter testículo, eu poderia falar que é homem. Mas ela se sente mulher. Qual sexo vou escolher para ela? O psicológico. O que faz de nós o que nós somos, não são os nossos cromossomos, é o que está na nossa cabeça, o que a gente sente ser, que é o critério mais importante na definição do sexo. Tanto é que muitas pessoas pedem para fazer reversão do sexo, mudança de sexo, e se eu olha, tinha pênis, tinha testículo, tinha cromossomo Y, mas não estava psicologicamente aceitando aquele sexo. E ela tem um direito legal de fazer mudança de sexo. Então, o critério mais importante é o sexo psicológico. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala de diversidade, de cidadania, a nossa sexualidade, ela é simples? Ela pode ser caracterizada de uma forma simplista? A gente pode falar que existem somente dois sexos na espécie humana? Não, é extremamente complexo. É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, a gente não pode chegar numa visão simples e falar assim, ah, só tem dois sexos, o resto está tudo errado. Não, existe uma variação da sexualidade que é muito grande. Pseudemafrodita masculino, pseudemafrodita feminino, hermafrodita verdadeiro, transexo, intersexo propriamente dito, que é o Klinefeld, síndrome de Terno. Então, existe uma variabilidade da sexualidade muito grande e muito complexa. Então, a gente não pode simplesmente caracterizar, falar assim, ah, esse é o critério mais importante, esse é o único critério certo. Não, tá? Então, existe realmente uma variação, existem definições que precisam ser tomadas de uma forma mais adequada, mais assertiva, e obviamente a sexualidade não é uma coisa simples. E o mais importante para nós, quando a gente fala de cidadania e de diversidade, é compreender que os pacientes ou os clientes de vocês vão apresentar também uma diversidade muito grande no quesito sexualidade. e quando a gente trabalha com pessoas, independentemente se é homem, se é mulher, se é intersex, transex, semafrodito, se é o demofrodito, independentemente de qualquer vertente, acima de tudo, a gente está trabalhando com seres humanos. Então, acima de qualquer classificação, estamos trabalhando com seres humanos que são iguais em direitos, em deveres e a necessidade de serem respeitados pelo que eles são da forma com que eles são. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Nós somos todos apenas diferentes em vários aspectos. E esse respeito nas diferenças, na diversidade, que é o mais importante quando a gente trabalha com pessoas. Então, lembrando que, acima de tudo, são pessoas que sofrem, que têm seus problemas e são seres humanos. Então, a gente não está trabalhando com homens, mulheres, intersexos, transexos, semafridicos, semafridicos, a gente está trabalhando, acima de tudo, com seres humanos. E esses seres humanos, se é travesti, bissexual, gay, lésbico, transexual, heterossexual, qualquer uma dessas variações, todos são iguais a nós. Acho que a coisinha está tampando aqui o slide, ela fala assim, sou igual a você. E é isso que a gente tinha que passar para vocês nesse primeiro conteúdo de hoje. Então, quando a gente fala de cidadania e de diversidade, no tangente à diversidade sexual, tem que entender que existe uma variabilidade biológica muito grande e isso tem que ser, obviamente, compreendido para poder ser respeitado na sequência. Dúvida, pessoal? dúvida?